Boa noite, tio Chico, sou Lascado, beleza? Ô, Davi! Aqui é Levi de Ipirá, interior da Bahia. Opa! Tio Chico, me dê uma luz aí. Eu venho do Atenderé 250 e agora eu tô juntando dinheiro pra minha próxima moto. Eu quero uma moto para viagens com garupa e bagagem. Eu peso 90 quilos, minha garupa pesa 57, mais as bagagens. Estou procurando uma moto alta, que me dá conforto. Só que eu quero uma moto que seja roda sem câmara, por conta da facilidade de arrumar no meio da estrada, que é bem melhor do que pneu com câmara. Tem que sacar a roda, arremendar a câmara e etc. Certo. Só que de baixa cilindrada, que eu tenho conhecimento, é só a 310GS da BMW. Isso. Que tem uma notícia muito cara e valor de aquisição muito caro e etc. Me dê uma luz aí. Você acha que eu devo juntar dinheiro pra partir logo pra uma CB50X, uma V, 650, uma V-Stron? Ou se você tem outra ideia de moto? Outro modelo pra indicar? Lembrando que eu sei que tem vacina pra pneu, tem aquele spray de remendo rápido, mas eu fico meio receoso. Não sei se eu confiarei a minha viagem numa vacina de pneu. Então, prefiro uma roda sem câmara, que eu consigo remendar ali com o macarrozinho na hora. Levi, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou separar em duas situações. Uma não impede a outra. Primeiro, você pode pegar uma CB50X, sem vender sua moto agora. Como? Juntando dinheiro. Você junta o dinheiro, pega a sua CB50X, que é uma boa opção pra sua viagem futura, com sua garupa. Você é garupa, CB50X é uma moto com pneu tubeless, não tem câmara. Você pode pegar uma nova daqui a alguns meses, ou daqui a um ano, juntando dinheiro, tendo disciplina financeira. Esse é um ponto. Mas aí, por que que uma coisa não anula a outra? Por que que você vai vender sua Teneré, que é excelente, e que você e sua garupa estão dentro da margem de carga? Você com 90kg, sua garupa com 50 e poucos quilos, vocês estão dentro da margem. E levando bagagem, tá beleza. Dá pra viajar devagar e sempre. Então, eu sugiro, cara, a sugestão, e eu tô falando aqui de boa, porque isso é consumo consciente, cara. Você vai vender tua excelente Teneré, que te atende. Uma das motos hoje mais valorizadas no mercado. Pra você pegar uma outra moto, se endividar, não sei se você tem dinheiro já, você não deixou claro. Mas eu vou deduzir que você não tem ainda, porque se você tivesse, você não tava nem comentando, ah, então eu vou, não é melhor juntar, acho que você até falou em juntar dinheiro pra pegar uma moto de maior cilindrada. Então, cara, eu acho que você deveria ficar com sua Teneré 250, que te atende, e com o comitante você juntar dinheiro, cara, pra fazer uma compra com previsão, né, pra você fazer uma compra prevista, guardando dinheiro, que dure um ano, cara, dois anos, que guarde o dinheiro, mas sem deixar de curtir sua moto. Pô, tio Chico, mas eu fico com receio porque a moto tem pneu com câmera. Então, eu vou te dizer uma coisa, cara, você não vai fazer nada, você vai ficar com medo de viajar, você só vai viajar acondicionado se o pneu da moto tiver, não for com câmera. Cara, não deixa de usar a moto por isso. Eu já viajei, ó, eu fiz uma viagem recente de quase 4 mil quilômetros pro Paraguai. Fui pra Serras Catarinenses, foi em outubro, tá, o mês de outubro. Fui pra Serras Catarinenses, saí de São Paulo, fui pra Curitiba, Serras Catarinenses, Urubici, voltei pra Curitiba, de Curitiba fomos pra Foz do Iguaçu, Paraguai, voltamos por Londrina, Campinas. Eu, Ricardo, e o Marcão também, e o meu querido Schaffer. Fomos todos, e eu tava numa Interceptor 650, pneu com câmera. E eu estava com um reparador lá. Pô, tio Chico, e se desse BO? Cara, se desse BO, eu ia buscar uma borracharia. Eu ia dar um jeito de, ou eu mesmo ia desmontar o pneu e ia fazer um reparo lá. Então, qual a sugestão? E eu fiz várias viagens com a Mima Lion, que também tem um pneu com câmera. E se desse BO, tio Chico, você sozinho? Eu ia reparar o pneu, eu ia tirar lá, tem ferramenta, você tira o pneu e repara. daria um quebra galho e eu também ando com aquele reparador de pneu, que às vezes funciona, tá? Às vezes, dependendo do furo na câmera, às vezes não dá jeito, não dá mesmo. Mas eu já tive uma situação uma vez há muitos anos atrás que eu usei e funcionou, tá? Então eu sempre levo, mesmo que o pneu seja com câmera. Então, eu não vou deixar de viajar com as minhas motos que tem. As Royal tem pneu com câmera. Isso é ruim, mas eu não vou deixar de aproveitar as motos. E aí, um dos motivos também que faz com que a moto que fure o pneu é um pneu velho ou um pneu mais do que meia vida. Então, pneu, você vai viajar? Se o pneu tiver meia vida, troca o pneu, cara. Ou um pouco mais da meia vida. Meia vida não, mas um pouco mais de meia vida, troca o pneu, cara. Você não vai furar o pneu. Bota uma câmera mais espessa, tem umas câmaras mais espessas, de melhor qualidade e elas dão mais uma garantia de que não vai... Agora, claro, se você passar por um pregão lá, uma situação... E também não é assim, cara. Velho, eu posso te dizer tranquilamente que em viagem eu nunca furei um pneu. Viagem. Eu nunca furei um pneu. Eu já furei um pneu dentro do... da região metropolitana da minha cidade. Mas não foi em viagem. Por quê? Porque sempre quando eu viajo eu troco o pneu da minha moto e eu estou sempre com o pneu de novo para a minha vida. Nunca deixei de passar assim de minha vida. Porque aí realmente começa a dar problema no pneu. Você já aumenta a possibilidade de ter furo no pneu. Mas eu nunca deixei de viajar por causa disso. Outra dica que eu lhe dou, Levi, é que você vá numa oficina mecânica e pede para um mecânico que você conheça, que você tenha... Ou pague para um mecânico lhe ensinar a desmontar a roda, as rodas da sua moto. Pague para ele. Cara, isso sem vergonha. Sem... Sabe? Sem ter vergonha de pedir para o cara te ensinar. Mesmo você pagando, cara, sem problema. Isso vai... É mais conhecimento que você vai ter. Conhecimento ninguém tira de você. Então, vai numa oficina mecânica ou até numa borracharia. Eu prefiro ir numa oficina mecânica e pedir para o cara me ensinar a desmontar uma roda. Porque, às vezes, o borracheiro não desmonta certinho. Mas o cara de oficina mecânica vai desmontar colocando, ensinando você a ajustar tudo direitinho, ajustar a roda. Então, vai numa oficina mecânica, paga para o cara e falar assim, cara, me ensina aí a desmontar as rodas da minha moto. E ele vai te ensinar a desmontar. E no Mercado Livre ou no AliExpress tem kits para você tirar o pneu. Você tira, tem umas espátulas que você tira a espátula até leve que você consegue levar numa viagem que você consegue tirar o pneu fazer o reparo você mesmo, cara. Você mesmo faz o reparo, você tira lá o pneu, são as espátulas, você tira o pneu faz o reparo. Cara, isso é libertador, Levi. É libertador. E fora que já existe também no AliExpress e eu uso, eu levo nas minhas viagens, calibradores. O meu calibrador é desse tamanho, cara. É do tamanho do celular, pouco maior que o celular. Aqui, pouco maior que o celular. E eu levo esse calibrador e ele atende perfeitamente. Então, eu estou livre, porque eu sei desmontar as rodas das minhas motos. Porque eu fui na oficina mecânica, meus patrocinadores da RL Motos e pedi, cara, me ensina aí a desmontar a roda. Vou lá, aprendi e a moto que eu não sei, eu vou lá e peço, me ensina a desmontar a roda dessa moto. Eles vão me ensinar, porque é mais um conhecimento. Isso te liberta, cara, não condicione a você viajar comprando uma moto com pneu tubeless, porque pode ser que rasgue o pneu e aí se rasgar o pneu, pode ser que não tenha um furo pequeno, mas pode ter um rasgo e aí você vai ficar na mesma situação. Você vai ficar impossibilitado de rodar, porque rasgou o pneu. Então, você tem que saber se virar, você tem que saber operar uma manutenção de um pneu, seja com câmara ou sem câmara, você tem que saber desmontar pelo menos as coisas básicas da sua moto. Para você viajar, você tem que saber o básico, né? E não é... Eu não estou falando de um conhecimento dos sacerdotes, do motociclismo, não, cara, é uma coisa básica. Então, minha sugestão, fica com a tua teneré, vai viajar, pega a tua garupa, vai viajar, seja feliz, compra um kit de reparo de câmara, tá? No Mercado Livre. Se teu pneu já está mais de meia vida, troca o pneu, aproveita para comprar uma câmara de ar mais espessa, tá? Vai numa loja de motociclismo, cara, eu quero uma câmara de uma marca muito boa e mais espessa, para evitar furo. O cara vai lhe entregar e aí é mais caro, tá? A câmara de ar é mais cara, mas já minimiza a possibilidade de furar. E eu lhe garanto, eu tenho mais de 20 anos de motociclista, nunca furei um pneu em viagem, cara. Nunca. Porque eu sempre fiz a manutenção, trocava, quando chegava a meia vida e eu ia viajar, eu trocava o pneu. E quando estava muito velho também o pneu, câmara, eu trocava, velho. Qual é o tempo de vida? Cara, eu não passo de 3, 4 anos com o pneu, às vezes, talvez até 5 anos com o pneu, e se eu não alcançar a quilometragem, eu troco, velho, porque é borracha, cara. A borracha vai ressecando e eu evito isso. É caro? É, mas o que vale mais? Tua segurança numa viagem ou o custo de um pneu? É segurança na viagem. Então, eu acho que você não deve condicionar você viajar com tua Teneré, que é excelente, até comprar uma outra moto que tenha um pneu tubeless. então faz isso, cara. Pega o conhecimento, compra o kit, vende no Mercado Livre ou no AliExpress com as espátulas para tirar o pneu, o kit para reparo de câmera. Se você for fazer a viagem e teu pneu for mais de meia vida, troca o pneu, troca a câmera para uma câmera mais espessa, vai no seu mecânico de confiança, paga para ele para ele te ensinar ou pede para ele, mas o ideal é você pagar para ele, porque é trabalho dele. Pede para ele te ensinar a desmontar as rodas da tua moto. E é isso, cara. Mais um conhecimento que ninguém tira de você. E aí, enquanto isso, você está curtindo tua moto, você está juntando dinheiro para fazer tua compra programada. Isso é consumo consciente. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecendo no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo Seja Membro. Muito obrigado. e se você quiser me dar um ando no final . Legenda Adriana Zanotto